Música Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si É sobre saber que em algum lugar alguém vela por ti É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz É saber se sentir infinito Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu É sobre ter abrigo e também ter morado em outros corações Ter amigos contigo em todas as situações A gente não pode ter tudo Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Os presentes que a vida trouxe pra perto de mim Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de Sim, sobre cada momento sorriso assim compartilhar Não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre Menos espera, a vida já ficou patada Segura teu filho no colo Sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui E tetra embala parceiro E a gente é só passageiro prestes à parte Amor é teu filho no colo E abraça os teus pais enquanto estão aqui A vida é trembalar parceiro E a gente é só passageiro prestes à parte Música 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 Música